Cristiano Ronaldo faz uma versão da música Atopaiado de Jerusson Israel Tem bom? E até que é o Panda? Bem-vindo Angola Record, subscreva no canal e deixe teu like Atopaiado, atopaiado Então se queres divulgar tua música no Angola Record O pacote único é 5 mil Kwanza Tua música é divulgada em todas as plataformas digitais e nos nossos vídeos E Angola Record tá vendendo um curso de como ser blogger apenas com teu telefone Isso mesmo, utilizar YouTube, Facebook e próprio site Apenas com teu telefone, tamo a vender 8 mil Kwanza